Meu coração tropical Está coberto de neve Mas ferve em seu cofre gelado E a voz vira e a mão escreve Má, bendita lâmina grave Que feia a parede E traz as febres loucas e breves Que macham o silêncio e o cais Os heróis, nova granada de Espanha Por você, meu coração e preso Vou partir da geleira azul da solidão E buscar a mão do mar E arrastar teu mar Procurar claridade Mesmo que a mão de garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá e se enxerirá Como as garrafas de náufragos E as rosas partindo Nova granada de Espanha E as rosas partindo E as rosas partindo E as rosas partindo E as rosas partindo Áudio em branco Áudio em branco Milco Áudio em branco Marta deženção